Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 357, e nós estamos meditando sobre o tema A Esperança, o Perfume da Alma. E hoje nós temos um dia maravilhoso de sol aqui em Mogi das Cruzes, neste domingo, onde nós podemos, então, termos a nossa mente e nosso coração voltados para o Senhor, hoje dia de ceia, a ceia e a santificação. Nós vamos meditar em alguns versículos da Palavra de Deus, que se encontram, então, no Novo Testamento a respeito da esperança. E nós encontramos, então, no livro de Romanos, alguns textos que têm uns princípios muito importantes a respeito da esperança. Romanos, capítulo 8, versículos 24 e 25, nos diz assim, Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência ou com perseverança aguardamos. Fomos salvos, então, nesta atitude de esperança. Não recebemos todos os benefícios, nós não recebemos todos os benefícios da salvação no momento da nossa conversão. Desde o início, nós olhamos para o futuro, para a nossa libertação plena e definitiva do pecado, dos sofrimentos, da enfermidade e também da morte. Nosso Espírito anseia ser livre, livrar, né? Ser livre de todas essas coisas. É o que nós esperamos. Se tivéssemos recebido, então, essas bênçãos, não estaríamos esperando por elas. A esperança, então, diz a respeito apenas ao que está por vir. Nossa esperança de libertação da presença do pecado, dos seus resultados malignos em nossa vida, baseia-se na promessa de Deus. E como nós vimos, é tão certa como se já tivéssemos recebido. Assim, com paciência, aguardamos. Lembrando que, desta mesma forma, é que nós somos sustentados pela esperança gloriosa, pois o Espírito Santo é aquele que nos ampara em nossas fraquezas, enquanto nós estamos aguardando com grande expectativa. Como diz a palavra de Deus, o mundo, ele espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E nós aguardamos, então, o dia em que o nosso Senhor virá. E nós precisamos esperar, mas esperar com paciência, perseverando até que sejamos livres, né? De toda a dor, de todo o sofrimento e das consequências do pecado em nossas vidas. Romanos, capítulo 12, versículo 12, nos diz o seguinte. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, podemos perceber que existem outras atitudes que nós precisamos ter, além de esperarmos aquilo que nós estamos esperando. Então, não importa a situação ou as circunstâncias, nós somos exortados pela palavra de Deus a nos regozijarmos ou nos alegrarmos aonde? Em nossa esperança, porque nós estamos aguardando aquele grande dia. E isso deve ser um motivo de regozijo, um motivo de alegria. A saber o quê? A alegrar em nossa esperança da vinda do nosso Salvador, o Redentor do nosso corpo e glória eterna. Então, somos exortados pela palavra de Deus a sermos pacientes na tribulação, porque um dia não mais teremos. Sermos, então, suportar ela com coragem as tribulações e os sofrimentos. Devemos, então, também perseverar aonde? Na oração, uma atitude, a oração. Oração é relacionamento com Deus. Orar é entrar em ação, no completo relacionamento íntimo, pessoal, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é pela oração que trabalhamos e conquistamos as nossas vitórias. A oração, ela nos enche a vida de poder espiritual e enche também o nosso coração de paz. Já Romanos, capítulo 15, versículo 3, declara, E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança aonde? No poder do Espírito Santo. Então, isso é maravilhoso nós percebermos. Então, enquanto nós esperamos, nós temos que aguardar com paciência e com perseverança. Mas enquanto esperamos, nós devemos nos alegrar nesta esperança da vinda do nosso Salvador. Mas nós também devemos ser o quê? Pacientes nas tribulações e perseverantes na oração. Então, nós temos também a nossa parte nesse momento em que nós estamos esperando. E aqui ele fala mais, que o Deus de paz, de esperança, encha vocês de toda alegria e paz. Então, aqueles que realmente têm a consciência de que estão esperando a vinda do seu Salvador, do seu Redentor, ele se enche de alegria e paz vinda do Senhor. Assim, Paulo está aqui proferindo, na verdade, uma bênção, uma oração de bênção toda especial àquele que pede. Então, que o Deus de esperança, por meio da sua graça, nos encha, encha os santos de todo gozo e paz naqueles que creem nele. Então, é uma oração, esta é uma oração própria a todos os santos que estão esperando a volta do seu Senhor. Sem dúvida, aqueles que são ricos de esperança, são ricos de esperança onde? Porque esperam em si, no mundo, nas coisas? Não. São ricos de esperança porque esperam no poder do Espírito Santo. Então, essa esperança, quando ela for compartilhada por todos os que esperam em Cristo, ela se torna uma força, uma força unificadora e poderosa na vida do cristão. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, nós temos aqui Guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Esta é uma segunda exortação, tivemos ali duas exortações, uma bênção, uma oração de bênção. E aqui temos, então, esta segunda exortação, para que guardemos firme a confissão daquilo que esperamos. E o que nós aguardamos é a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que se você espera, se você só espera pelas coisas desse mundo, você é o mais miserável dos homens ou das pessoas. Então, nós devemos guardar firmemente em nosso coração a confissão dessa esperança, que nada, que nada, absolutamente nada, deve nos afastar desta confissão incondicional de que a nossa única esperança está em Cristo. Cristo é a nossa esperança, a porta da esperança. Aquele que espera com confiança em Cristo jamais será desapontado, diz a palavra de Deus. O Salvador virá, como prometeu, e seu povo estará com ele e o adorará para sempre. Essa é a nossa esperança, esta é a nossa expectativa, e nós temos aqui as atitudes como nós devemos esperar. Com alegria, com perseverança, com paciência, porque é o Deus de toda esperança, que nos enche de paz e alegria por causa da sua graça, enquanto nós esperamos, então, o nosso Salvador. Nós terminamos, então, este devocional sobre esperança com o último texto, que diz assim, em Lamentações 3, 21, Trago à memória aquilo que me dá esperança. Por isso, lembremos, a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança, não é em vão e ela não tem fim. Ela está firmada em Cristo e nele nós podemos confiar, porque ele é a nossa rocha inabalável. Ele mesmo disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até que tudo termine dentro do plano de Deus. Então, nós devemos entender que ele está conosco. A parte terapêutica da esperança é trazê-la à memória, só aquilo que nos traz esperança. Então, a esperança, ela é algo que nós devemos ter isso como uma firme confissão, que estamos aguardando e esperando o nosso Senhor. E como nós podemos, então, evitar os pensamentos negativos, os pensamentos depressivos, como nós podemos evitar o medo, o temor. Então, aqui, a memória, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, é algo terapêutico, que combate pensamentos negativos, depressivos, angústias e temores. É trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a minha esperança e a sua esperança estão em Cristo Jesus. Então, que você retenha firmemente isso em sua mente e em seu coração. E espere com paciência, perseverando na oração, com atitude de alegria e de paz. Porque a graça do Senhor já nos alcançou. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso Devocional Florescer. E teremos, então, um novo tema. E eu quero terminar este ano de Devocionais falando sobre gratidão, falando sobre ações de graça. Que Deus abençoe você. Dá um like aí. Compartilha o nosso canal. Que Deus abençoe você. E até amanhã.